E chegou o grande dia da final do desafio de goleiros do TVBV Esportes. Aqui do meu lado esquerdo o Wilson do Figueirense e aqui do meu lado direito o André, goleiro do Guarani de Palhoça. Vou mostrar aqui, Eloy, o troféu do desafio de goleiros do TVBV Esportes. Hoje um dos dois aqui vai estar levando esse troféu. Wilson, confiante aí para a disputa? Confiante, a gente sabe que é difícil, mas vamos lá, vamos tentar acertar antes do André levar esse troféu para casa. Regras de hoje então diferenciadas, você que está acostumado com 20 chutes direto, hoje como estão os dois aqui na grande final, André, hoje é assim, bate um depois da disputa do Paroímpa, depois outro, quem acertar primeiro só espera o outro errar ali para comemorar. Beleza, vamos lá, vamos fazer tudo para levar esse troféuzinho. Jogando no campo adversário. Pois é, jogando contra a torcida aí, vamos lá. Beleza, então vamos para a disputa do Paroímpa então, Wilson, Paroímpa. Tá. Vamos lá então, dois, três e jogou. Três e ímpar. André, está com sorte aí, já vai começar o chute, já pode se posicionar, a bola já está preparada ali. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.